Dei Verbum, Capítulo 6 Traduções da Sagrada Escritura É preciso que os fiéis tenham acesso patente à Sagrada Escritura. Por esta razão, a Igreja, logo desde os seus começos, fez sua aquela tradução grega, antiquíssima, do Antigo Testamento, chamada dos setenta. E sempre tem grande apreço as outras traduções, quer orientais, quer latinas, sobretudo a chamada Vulgata. Mas, visto que a Palavra de Deus deve estar sempre acessível a todos, a Igreja procura com solicitude maternal que se façam traduções aptas e fiéis nas várias línguas, sobretudo a partir dos textos originais dos livros sagrados. Se, porém, segundo a oportunidade e com a aprovação da autoridade da Igreja, essas traduções, se fizerem em colaboração com os irmãos separados, poderão ser usadas por todos os cristãos.